Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? O Experimentando de hoje já estou vendo que não gosto Nota zero Não, esse aqui Gente, vocês acreditam que isso é cheetos mesmo? Cheetos de camarão com limão Nossa, eu não acredito Ué, mas um camarãozinho com limão assim é gostoso Não é não Essa bolachinha eu estou bem empolgada para experimentar Porque é sabor de queijo E aqui ó Então as bolachinhas saem como se fosse uma fatia de queijo Será que tem bastante sabor mesmo? Deveria, né? E palito de frango, frango assado Nossa, que delícia Vamos abrir e já voltamos Antes de experimentar vamos falar os países para não esquecer França Nunca tinha comido sobremesa francesa Esse daqui é de framboesa Chique, hein? Japão, Japão, Hungria, Indonésia, China, China e França Pronto, vamos para a Hungria Da Kinder Nossa Será que é um hipopótamo? É Ah, é um hipopótamo Olha que bonitinho Hipopótamo na água Só está os focinhos e o olho de fora E o bumbum Essa parte de baixo parece o Rafael É Nossa, que diferente Aqui acho que é É algum crisp Chocolate branco Tem a casquinha É bem crocante A casquinha é o hipopótamo Dentro tem chocolate branco É um creminho E esse eu não sei o que que é Nossa, isso é muito bom E tem um gosto de castanha Assim, eu não gosto de chocolate com castanha Mas aí ficou tão bom O sabor de chocolate branco é bem forte Né, produção? Bem forte Nossa, é muito bom Será que a castanha não é essa parte aqui? Pode ser Tem um sabor conhecido Tem um sabor conhecido Ah, não é meio de Nutella? Pode ser Avelã? É Ah é, ó Avelã Acho que o creminho aqui de cima é avelã Wafer recheado com creme de avelã e creme de leite Tá certo Nossa, tem um pouco de sabor de Nutella Suave Não é aquela Nutella bem forte Ficou Tipo chocolate branco com uma Nutella bem suave E o crocante da casquinha Nota 5 eu vou dar Muito bom Me surpreendeu Próximo Vamos para um salgado da Indonésia Indonésia Vamos para a Indonésia Ah, esse aqui tem que ter bastante sabor de queijo É Azei tudo Pela embalagem tinha que ser sabor de queijo puro Mas até agora eu não senti sabor de queijo Ah, você não experimentou? Não Ah, cheiro Eu falei errado Nossa, mas tem muito cheiro de queijo Ó, é um biscoitinho fino Tem sabor Bastante sabor Nossa, é bom Eu não sei se vocês conhecem aqueles biscoitinhos de caixa Sabe como chama? Que tem vários tipos de queijo Suíço Bom Goutet Bom Goutet Goutier? Goutet Bom Goutet Bom Bom Goutet Goutet Parece bastante Esse queijo Não fala qual é, né? Não Ah, é cheese crackers Muito gostoso Ah, vou falar, hein Pela embalagem Tinha que ser mais gosto de queijo Isso aqui Não Ele tem aroma de queijo Não É muito gostoso Não é forte, não Tinha que ser mais forte Levemente salgadinho Perfeito Cinco Levemente queijo Cinco Ah, tinha que ser mais Vou até comer mais um pra falar que é bom mesmo É porque ela gosta de sabores mais fracos Hum Nossa, olha quanto vem Além de gostoso, vem um monte Isso aí com uma gorgonzola em cima Não, que isso Aí ficaria bom Nota cinco Quatro Vai, escolhe outro então Esse Que bichinho é esse? Do Pokémon, né? Ó, tem Pokébola aqui, eu acho É Pokémon, mas não sei quem que é Ih Ah, não Eu não gosto dessas balinhas Que parecem remédio Que desmancha na boca Sabor melão Deixa eu dar uma mordidinha Nossa, o cheiro é delicioso Muito bom Enfiou no meu nariz Eu coloquei na reprodução Ó Deve estar com gosto de catota Porco Dá pra morder A consistência é igualzinha de um comprimido de remédio Mas, é, o cheiro de melão é muito gostoso Sabor É suave, não tem sabor forte de melão Eu mordi Hum, não desmancha igual aquele Não desmancha igual remédio, né? Mas é mastigável Durinho, mas dá pra morder Vou dar nota quatro Poderia ser uma balinha dura Nossa, gostei Cinco Nossa, tudo diferente Muito bom Ela desmancha depois que começa a mastigar É E fica um saborzinho de melão bem suave Bem suave, é Aquela bala dura de melão A bala do Japão Que a gente já experimentou aqui no canal Tem muito mais sabor Muito mais sabor Esse é mais suave É Do Japão vamos para... França Ah, são tartinhas Uh, que bonitinho É uma mini tartinha mesmo Ó, tem vários aqui dentro Chique, hein? Nossa, que fofura Muito parecido com a embalagem mesmo, ó Vamos ver se a geléia é boa É Framboesa Nossa Nunca senti o sabor de uma geléia de framboesa tão saborosa Né? Ele colocou inteiro e o Nabucco não consegue responder Inteira, inteira Vai Nossa, muito boa a geléia, hein? Gente, o sabor de geléia de framboesa É... parece que é natural E docinho Framboesa é azedo, né? Muito azedo Uhum Essa é bem geléinha mesmo Docinha A massinha é super saborosa também Ai, muito bom Parece uma bolachinha Nossa, mas é muito gostoso É uma geléia, geléia mesmo Não, não, a bolacha Ah, a base Ah Também, é bem pra tortinha mesmo É, parece uma tortinha mesmo Cinco Cinco, daria dez Da França para a China Vamos logo pra esse camarão do terror Êêêê Gente, eu já falei Ah, é milho e camarão E limão Milho, camarão e limão Sente o cheiro Eu não Ainda bem que esse daqui Não soltou cheiro no cenário Nossa, eu tô com medo disso daqui É um cone É um cone Nossa Não tem sabor forte de camarão Mas quando eu mordi Já pegou na língua É que eu não consigo comer camarão de jeito nenhum Já experimentei frito E moqueca Nossa, é muito bom O sabor de camarão não é muito forte Eu senti sabor de milho Sabor de limão Depois você sente o sabor de camarão Tem mais ou menos o sabor de abissém E é bem crocante esse sabor Nossa, eu não gosto de camarão Mas quem gosta vai achar esse daí delicioso Esse é delicioso mesmo Você preferiu esse do que esse? Muito mais esse do que esse Nossa, eu achei esse uma delícia Vai, saindo da China Continuamos na China Eu tô curiosa Aqui é de chocolate Olha, é uma estampa bem bonitinha Nossa, parece uma bomba De chocolate Ah, será? Olha que legal Parece bomba de chocolate mesmo O seu tem pouco chocolate É um Cheetos É Cheetos aqui Com um pouquinho de chocolate Imita uma bomba Ou eclair, né? Que chama Eclair de chocolate Nossa, é um Cheetos murcho Sabor de milho Só que não é salgado Só que não é salgado É doce É docinho E o chocolate não sente, né? Não sente muito sabor, não É Eu peguei só o chocolate Não senti o sabor Ah, isso eu vou dar nota 3 Esse é bem... Bem suavezinho Eu vou também... 3 3, produção! Nossa, você dando nota 3 Isso é bem... É que esse eu achei suave demais É um Cheetos... É fofura com chocolate pan Mas é uma fofura sem sabor nenhum Não, é fofura sem sal, né? Fofura eu gosto pra caramba Não, não Mas a consistência A consistência é É aquele que é um pouquinho murchinho, né? Isso É um fofura sem sal Com chocolate sem gosto em cima É isso Isso aí 3 Experimentamos tudo? Ah, o Prats Palitinhos de frango Nossa, que fino! Nossa Parece falir de dente Do Japão Frango com ervas Nossa, produção! Esse é bom? Fininho, mas tem um sabor forte Sente muito sabor de ervas Pouco sabor do frango Eita! Mas parece que você tá comendo frango temperado Não, essa aqui é gosto de... É, caldo de galinha Eu acho que parece, sim Salgadinho de caldo de galinha É muito sabor De caldo de galinha De galinha com... Bem temperado Nossa, que bom! É, eu vou dar nota 4 Porque o sabor parece que é artificial Quem quiser fazer um cozido Em vez de usar o caldo de galinha Joga um negócio desse aqui Nossa, é muito sabor de caldo de galinha É Bastante sabor de ervas Super temperado 5 Vou dar 4 Qual foi o melhor de todos pra você? Pra mim, esse Pô! Pior que eu achei esse, esse e esse Esse? Esse é muito bom Não Salgadinho de caldo de galinha Muito bom Salgadinho quinoa É, salgadinho quinoa E muito bom Não, esse foi o melhor E o pior, claro, pra mim O de camarão Ah, o pior foi esse Esse Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueçam do seu like E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau! Tchau!